Olá tudo bom e você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Hostinger para o checkout do Cartpanda. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra dar apoio aos nossos tutoriais. Pra realizar essa configuração é muito simples, a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a área do cliente da Hostinger. Então já dentro do site da Hostinger.com.br, pra acessar a área do cliente iremos no lado direito superior e clicar no botão entrar. Na página seguinte nós vamos estar acessando com o nosso e-mail e senha ou estou utilizando algum e-mail como acesso pelo Gmail, Facebook ou GitHub. Então basta você colocar suas informações e acessar sua conta. Agora já dentro do painel do cliente da Hostinger, nós vamos precisar acessar o nosso domínio pra realizar a configuração desejada. Pra acessar o domínio existem dois modos. Já de cá ele mostra a aba de domínios e vai mostrar alguns domínios registrados. E podemos acessar clicando no botão gerenciar. Porém também tem outro meio que é no menu superior, clicar na opção domínios. E na página de domínios, aqui vai listar todos os domínios que você já tem registrado com a Hostinger. Então o que você vai fazer é vir no domínio que deseja realizar a configuração, vir em cima dele e clicar com o botão esquerdo do mouse pra acessar. Agora no gerenciamento do domínio em questão, nós iremos no lado esquerdo no menu lateral e clicar no botão dns barra nameservers. E na página seguinte é aqui que nós vamos estar realizando as configurações. Pra fazer os apontamentos que desejamos, nós precisamos que os servidores DNS estejam mostrando ns1.dns-parking.com. Caso não esteja mostrando esses DNS, quer dizer que seu domínio da Hostinger já aponta para outro servidor externo. E pra realizar essas configurações que a gente vai fazer nesse vídeo, precisa estar utilizando os servidores da Hostinger. Caso você deseje alterar para os da Hostinger, basta clicar no botão alterar nameservers e escolher a opção usar nameservers da Hostinger. Aqui como eu já estou utilizando, já vai funcionar perfeitamente. E agora então, pra nos auxiliar nessa configuração para o checkout do Cartpanda, nós vamos estar utilizando a página do host2b.net. O link desse site está aí na descrição, onde nessa página, se descermos um pouco a tela, vai ter o apontamento que precisamos criar. Então vai ser um apontamento do tipo CNAME, o nome vai ser de pagamento, e o destino é shops.mycartpanda.com. Então o nome pagamento, e aqui o que nós vamos fazer é selecionar o destino desse apontamento, que é shops.mycartpanda.com. Dá um CTRL C pra copiar, voltar no painel da Hostinger, e aqui um pouco abaixo, na opção gerenciar registros DNS, é onde nós vamos criar o nosso apontamento. Então aqui no primeiro campo, que é o tipo A, ele vai mostrar então como escrito A o tipo, nós vamos clicar em cima dele e alterar para CNAME. Então você vai colocar como CNAME. O nome, ele vai estar como arroba, nós vamos apagar e editar como pagamento, que é o nome do nosso subdomínio do checkout. Então vamos botar como pagamento, e o objeto nós vamos dar um CTRL V e colar o shops.mycartpanda.com. Feito isso, o TTL vamos deixar o padrão, que é 14.400, e em seguida basta clicar no botão adicionar registro. Com isso, o nosso apontamento foi criado com sucesso, e o seu domínio já está apontando corretamente da Hostinger para os sistemas de checkout do Kartpanda. Então o que você vai fazer é aguardar a propagação, que pode levar em torno de 1 a 4 horas, e depois desse período basta você testar o seu domínio com o checkout, que ele já deve estar abrindo o checkout corretamente. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado, se lhe ajudou por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau! E tchau!